Platéia maravilhosa, poções e regiões do Estado do Rio. A mãe dá um bom exemplo a seus filhos. E os professores e professoras, não todos, que estavam na platéia e que pagaram os colegas vão dar um exemplo de seus alunos. Porque não são várias que vai pagar os senhores e professores. Porque eu estou aqui, como vereadora, para defender o direito de todos os trabalhadores, seja de Gari, seja de Dezembro, seja de janeiro e seja de fevereiro, que todos têm o direito de receber os seus salários. Mais uma vez eu falo para poções e regiões que todos os erros que estiveram, eu sou chamada de Cerezinha Alava. E sem problema nenhum, Cerezinha Alava vai continuar batendo na mesma tela. A União faz a força, eu já pedi vários colegas, ganhadores, vão fazer a força, a força faz a União, vão partir para a rua no dia da paralisação e continuar dando continuidade para que cada um de nós tenha o direito de trabalhar e resolver a situação de cada um. Colegas e regiadores do planeta da rede, poções e região, estou para dizer para vocês. Leandro Araújo, mascarinha, está fazendo ótimo trabalho. A Rua Vitória da Conquista já vai ser construída, que ficou toda a roubada, sem casamento, sem nada. Então já estamos mostrando um novo trabalho, um novo emprego para aqueles que estão desentregados, para aqueles que estão começando a vida, para continuar trabalhando, porque vai ter a seletiva. E a Rua Vitória já sabe que vai ter a seletiva. Ou amanhã, ou depois, a Rua Vitória já vai ser construída, já vai ser construída, já vai ser construída. E dizer, colegas, que o nosso Leandro Araújo mascarinha não é prefeito, não é nada, não fez nada, vamos esquecer, vamos pensar em trabalhar, morrer, papagá, até azeite, azeite, fevereiro, que não está carvalhada, que não está avisada, porque isso não faz bem para a nossa cidade. Então vamos pensar na saúde, vamos pensar em trazer projetos, pensar em compra, poções e regiões, porque só quem sai sacrificado nessa altura é a população. Então, se não fizer nada, se não trazer a saúde, uma saúde equilibrada, falei a semana passada sobre a saúde. Eu admiro que a prioridade é saúde e educação. Sim. Tem alguns erros? Tem. Temos que consertar? Tem. Como eu falei na semana passada, vamos conversar com o Secretário de Saúde para que ele dê mais atenção à população, aos grandes regiões sobre a saúde. Não estou aqui para dizer que não está tendo uma saúde boa, porque na realidade, capa preguai, muito preguai, muito caso para ser resolvido. Mas estamos aqui para buscar projetos, estamos aqui para buscar o que for melhor para a população de regiões. O que é melhor para a população de regiões? Educação, saúde, emprego, estradas, tudo que for direito da população de poções, temos que defender o direito dos votos que votaram para a prefeita, devem ter de meiazinha de 70% ou de 100%. Vamos lutar com o direito do caralho. Isso é uma obrigação, não. É um dever que o prefeito do governo tem. E na gestão passada, não tem todos esses direitos que nós tivemos hoje. Já tem lixo organizado para o que mais vai vir na cidade. Outro dentro da cidade, agora para frente não vamos mesmo mais. E outra, já estamos aí, alçando o bairro da Rádio. Tenho certeza que se a união dos colegas vereadores vamos juntar juntos com nós, eu tenho certeza que vamos fazer a diferença que muitos não fez há muitos e muitos anos. Então, eu peço para os colegas vereadores, vamos cada dia mais do dia, porque se nós virmos, vai crescer, a cidade vai evoluir. Vamos fazer projetos, projetos para vir emprego, para vir tudo que for melhor, não para a menina, mas que seja melhor para a população, que a população de poções, de região, são valentes, merecem. Quem tem seu ponto, mesmo não se propõe ou não, mas quem não tem, precisa. Eu não sou contra pagar dezembro. Eu sou a favor dos mesmos direitos de pagar dezembro, janeiro, bebedeiro e macho. Tanto pagarímos, com o professor, estou à certeza que os trabalhadores têm seu direito. Agora, não vai onde? Porque vai e não paga o funcionário. Quem vai pagar o funcionário é o prefeito. Eu tenho certeza que ele tem ética, que ele é profissional, e eu tenho certeza que ele tem um consenso de pagar vocês. Não se preocupe, porque assim, é um dia mais ou outro. Não pode ser cumprido um presidente. Eu tenho certeza que Leandro é o mais carinha. Talvez muitos falam, como eu já vi falando pelo amor, que dentista não faz nada. você desenralado, não sabe falar, mas eu falo para vocês. Eu não aprendi a falar, talvez eu não sou professora, mas tem professores e professoras, não agravando a maioria, que talvez na sala de aula estirei aqui vaiando o vereador. Qual é o objetivo desse professor vaiar o vereador, sendo que ele não dá um bom exemplo do seu aluno? É igual uma mãe. como que uma mãe vai para ela o filho, sempre é um bom exemplo. Então, senhores, professores, filhos do Rio, porque eu tenho certeza. Não, colega, me perdoe. Só um minutinho, porque a noite é tardar, porque a noite é tardar, chega de tanto trabalho, eu nunca peço parte para ele. que eu tenho certeza. Por isso aí, no debate, é assim, que eu vou me dar uma parte. Não, não. 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 Vamos subir, vamos fazer a força, vamos fazer a diferença, vamos lutar, esperar a paralisação e dar continuidade aos trabalhos. Vem agora mesmo, essa semana, vai dar continuidade às mulheres da conquista. O Alexandre já deu continuidade, o Canadim já deu continuidade. Então, se nós iremos, não vai só entrar nesses bairros, vai ter muitos bairros, vai ser casal, redes loucos, educação, saúde, com certeza vai ter muito mais como nós atendermos todos. Na UPA, vamos pedir, presidente, para que tenha mais um médico para a UPA, mais médico para o hospital. Eu tenho certeza que, novamente, vai ter mais produtores de mais velha capacidade, assim que nós unirmos a gente fazer com a UPA. Então, eu tenho certeza como é isso. E não é dizer que esse gestor vai ser melhor do que o Bolsonaro, vai dizer isso em quatro anos. Porque o gestor passava confiência e excepcionismo. Então, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer a diferença. Cada dia em quatro anos vai saber lutar, se ele é prefeito ou se ele é alitista. Então, vamos lutar para fazer a diferença que o Bolsonaro. E eu tenho certeza que, de quatro anos, muitos maldiseiros, quem viram, Leandro, Araújo e Mascarinha, que todos não falaram, mas um ou dois ou três, arrumam para um, que ele não poderia ser o prefeito, que ele vai ser o prefeito para fazer a diferença. E eu estou aqui, junto, com a população do Bolsonaro, dos colegas vereadores, a gente unir e fazer a diferença. Porque nós só podemos lutar quando nós vemos. Quando nós vemos, nós não podemos lutar, não pode estar parando. Porque o professor é aquele que ensina seu amigo. Não é dentro da baixa. Então, eu estou aqui, não para criticar os professores, mas falar que o professor tem que ter sua sua orientação para que o pai, o vereador, a fala dele. Muito obrigado, uma boa força. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe e providência de nossas causas para que possamos se torne uma pessoa melhor para possuir a gente. Eu sou muito agradável, meu abraço e com o abençoe. E pode contar que o ministro é possível, preciso, preciso, preciso. Com a palavra, o professor, o colega...